As situações aqui nesta vida Às vezes querem nos desanimar De cansaço desce em teus ombros Parece até que não vou suportar Enquanto as forças estão se acabando Olho para o alto e não vejo solução Jesus me socorre em meio à amargura Renova as forças em minha mão segura Dizendo meu filho você vai vencer Você vai vencer Por onde passares estarei contigo Eu sou o teu Deus, teu fiel amigo Contigo vai e vou atravessar Cossiga lutando e eu vou na frente para te guiar E se tropeçares vou te levantar E no fim da jornada a vitória terá Se na longa estrada te sente sozinho E os espinhos te ferem os pés O inimigo se mostra gigante Parece até ser maior que tua fé Mas nesta batalha não luta sozinho Existe um amigo que quer te valer Ele prometeu não te deixar sozinho Chame por ele Chame por ele Ele está bem pertinho Te ajuda e te diz que você vai vencer Você vai vencer Por onde passares estarei contigo Eu sou o teu Deus, teu fiel amigo Contigo vai e vou atravessar Cossiga lutando e eu vou na frente para te guiar E se tropeçares vou te levantar E no fim da jornada a vitória terá Cossiga lutando e eu vou na frente para te guiar E se tropeçares vou te levantar E no fim da jornada a vitória terá Sim, terás E no fim da jornada a vitória terá Música Obrigado.